Olá pessoal, tudo bem? Vamos aprender a fazer esse chapéuzinho com decoração em verde e amarelo para torcermos pela seleção? Vamos aos materiais. Então você vai precisar de um chapéu de palha, aí também vai precisar de um retalhinho de EVA, você usa como molde o próprio chapéu para dar acabamento embaixo. Aqui é uma tiara de plástico, já encapei ela com a fita de setinha amarela, aí vou utilizar aquelas florezinhas, tem o passo a passo de como fazê-las no Facebook, também vou utilizar essa rendinha aqui de florzinha para fazer a decoração ao redor do chapéuzinho, fitas em verde e amarelo, e também esse acabamento aqui, xadrezinho em amarelo também. Cola quente e tesoura. Então, para começar, eu vou fazer a colagem desse acabamento aqui na abinha do chapéu. Gosto de tirar essa que não está bem cortadinho, retinho. Eu uso como base essa costura que tem aqui no chapéu para que ele fique parelho. Então, vou dar um pingo de cola no primeiro. A cola quente tem que estar bem quente. Vou dar um pingo de cola e já colo a primeira parte. Eu vou colando aos poucos aí, para ir arredondando, né, para ficar direitinho ao redor. Então, eu colo a primeira, puxo um pouquinho para cima e colo a segunda. E assim eu vou fazendo. Essa abinha ali, um em cima do outro, para que fique legal, dê um acabamento legal, fique redondinho ao redor. Vou colar todo ao redor e já volto para mostrar como ficou. Fica dessa forma. Por baixo fica assim. Dá um acabamento super legal. Agora, eu vou colar essas florzinhas ao redor, né? Aqui é um pouco menor do que a circunferência do chapéu, mas não tem problema. Eu vou colocar as outras flores ali para ficar nesse espaço que está sem. O legal é que você pode usar os seus retalhos de fita. Agora, separa tudo que você tem em verde e amarelo e faz uma composição. Vou começar a colar ali. Vou pular algumas flores sem colar e vou dando pinguinhos de cola. Toda ao redor. Agora, eu vou unir todas as outras fitas, né? Elas têm 30 centímetros cada uma. Escolhi umas de mais grossas, outras mais finas. Você pode usar cieninha também, pode usar rendas. O que você pode usar cieninha também, pode usar cieninha também, pode usar cieninha também. Vou unir o nilão, né? Na parte de cima, com cola quente. E depois vou colocar no chapéuzinho. Vou colar aqui no chapéuzinho. Temos uma playlist já com algumas ideias em verde e amarelo. Vou deixar linkado aqui em cima para você conferir. Faz a colagem ali e em cima você coloca as outras florzinhas. Eu escolhi fazer duas em verde. Como as outras rindinhas que eu estava utilizando mais eram amarelas, então para o verde ficar mais presente. Pode caprichar agora na cola quente. Segura até ela secar. E vamos fazer a parte de baixo, a parte da tiada. Vou pegar aquele acabamento em EVA e medir ali. Como a minha aba é bem maior, eu tenho que medir onde vai estar a parte oca ali do chapéuzinho. Eu fiz uma marcação ali com a unha, que é ali onde eu tenho que cortar para colocar o arquinho. dos dois lados. E agora eu vou colocar o arquinho ali dentro do acabamento. com cuidado para não rasgar e também não ter perigo de quebrar o arco. E aí eu vou posicionar ali, mais para o ladinho, né? E a uns 10 centímetros lá do comecinho da tiarinha. Posso medir ali para ver se ficou bem localizado. Colocando o acabamento, aí é só fazer a colagem do chapéuzinho. Ali eu fechei um pouco, porque rasgou um pouco demais. E vou fazer a colagem do chapéuzinho. Ali essa parte que fica as fitas, eu coloco do mesmo lado de onde eu medi os 10 centímetros, né? E aí eu vou colocando cola toda ao redor. Vou colar a parte que fica a tiara mesmo, para ela não ficar mexendo. E vou colando o acabamento todo ao redor. E fica assim. Uma tiara com chapéu de palha no clima de festa junina, mas com as cores do Brasil. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal. Nos siga nas redes sociais. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho